Sou a Andréia Sintra Ribeiro, fonoaudióloga. Vim de Macaé, trabalho na clínica Fisiocer, clínica de reputação pediátrica. Macaé está do Rio de Janeiro. Estamos aqui nesse mega evento e aqui vendo as novidades dessa empresa maravilhosa que nós já somos clientes. E por que o uso das faixas? Essas faixas proporcionam ajustes posturais melhores, que a criança fique com uma organização postural, por exemplo, que possa me auxiliar no momento de uma alimentação, no momento de uma brincadeira, no momento que ela vai fazer uma atividade. Então, muitas vezes, nosso trabalho integrado, quando essa criança vem, por exemplo, da fisioterapia, com esse ajuste já, com essa faixa, com essa criança organizada, então eu recebo uma criança em melhores condições. Ou eu mesma, no meu trabalho, no meu dia a dia, quando eu observo questões posturais, que eu preciso organizar essa criança, tronco, às vezes cintura pélvica, cintura estacopular, mão, então ela proporciona esses ajustes de uma forma confortável, porque essas faixas são muito confortáveis, fáceis de serem usadas, e que os ajustes ficam perfeitos. Eu recomendo essas faixas, porque são maravilhosas. E aí